Fala galera, beleza? Paula aqui na área, vamos gravar aí com a skin da famosa Jotur aí né, no mapa Floripa do Cristício, uma skin de lá, então bora lá, mapa Floripa, VRT lançado pelo Robson e o Zane, linha 630, beleza? Unison, estação Palhoça, espero que vocês gostem, quase na hora da gente sair né? Não esqueçam de deixar sugestões de vídeos aqui nos comentários, pois isso ajuda muito a gente aqui né, a fazer o outro vídeo pra vocês A skin também já foi lançada, deixa eu até agradecer ao menino que fez aqui Umso aqui na Heizung Guten Morgen Gabriel Não, não Guten Morgen Guten Tag, hallo Morgen Hallo Olha o menino que fez a skin Enfim gente, obrigado ao menino que fez a skin da Jotur Eu aprovei o post dele ontem no grupo Então tem a caçar aqui Enquanto o pessoal embarca Foi o Jackson Madeira que fez a skin Obrigado Jackson Ficou massa a skin aí Bora lá sair um pouquinho mais cedo, porque a gente está com o tradicional né Só vamos Tempo tá feio pra chover hein, eita Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Eu não acho que eu acho que é bom agora O pessoal fica reclamando, meu Deus Se o ônibus não passa aí no meio, tá bom, tá ótimo Bom dia, bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia A janela está muito barulhenta Eu acho que eu peguei a pista errada Com certeza Eu acho que é o tempo Eu espero ter entrada ali, o entrei Vamos subir na caçada que é um motorista profissional demais, né? Chega desse barulho chato, né? Não fiz uma vinhagem, não sei se eu Tinha um pouco longe, né? Alô! Alô! Como é mais pra mostrar skin, já estão cansados de ver esse ônibus aqui no canal, vou mostrar mais a parte de fora mesmo E aí E aí Bom dia, bom dia. Chegar rápido e o pessoal tá reclamando, é complicado isso Bom dia Eu tenho uma espécie de chockei froux, mas uma espécie de chockei froux, não é uma espécie de chockei froux. O que é isso aí! O que é isso? É isso aí. É incrível. Ele ganhou o Führerschein. Olá! Não tem algo como uma reação? É muito legal. Eu acho que é um desféu. Eu acho que é um desféu. Eu acho que é um desféu. O Central de França pode estar com um dos Carro e publicidade. Eles são muito familiar e bairах. Faltando. Tchau, tchau. A volta dessa linha é mais rápida. Tchau. 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 Vamos lá agora né Lavar o carro aqui Eu acho que está errado como eu entrei Mas sem problema Vou deixar aqui para os mecânicos mexerem depois É isso aí pessoal Espero que tenham gostado do vídeo No mais, valeu, falows